Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal, eu sou no remanescente da ocasião e fui convidado para falar alguma coisa que aconteceu, até onde eu puder informar, eu vou contando aí. Aqui eles comentam sobre o massacre da Uzi Minas, porque a coisa aconteceu na Uzi Minas, eu falei Patinga porque era a Uzi Minas, e para ser rápido e rasteiro, a coisa do massacre aconteceu porque naquela ocasião, quem tomava conta da portaria, da usina, seria vigilantes ou, entre aspas, jagunços, né, comandado pelo senhor, eu também sou negro, um negrão, eu acho que era um sargento aposentado, e que o pessoal, quando nós, eu também era funcionário, não estava na portaria, essa portaria, que o massacre foi aqui na portaria próxima ao shopping hoje, acho que é isso mesmo, que tinha a do, essa do outro, a do Cariru e a de Patinga, eu estava morando lá do Ipatinga, e que isso é, dividindo a coisa em dois lados, A e B, né, essa do massacre no A. Então, o pessoal saindo do trabalho, no turno da noite, das 10 horas, das 22 horas, traziam leite, geralmente eles ganhavam leite, sacolinhas de leite, que é muito, se não consumir, levar para casa. E não sei por que razão, aqueles, aqueles, jagunços, né, melhor, mas, bom falar assim, proibiram, não sei por que razão, foi proibida a saída do leite. E o pessoal, veio o pessoal de todo turno, era muita gente, umas 10, 12 mil pessoas na usina, de turno não me lembro, mas tem bastante gente, e foi aglomerando o pessoal, e, evidentemente, a mãe da pessoa, xingamento, isso é lembrado, né, todo mundo sabe como é que é queimar o campo de futebol, sabe como é que, elogia o juiz, o juiz, né. E, aquela aglomeração deu-se decorrer da noite, e de manhã, com o turno seguinte, que entraria, também não entraram, aglomeraram, foi só juntando gente, e mais pessoas que vinham para outros turnos, das 7, das 8 horas, enfim, ali na portaria devia ter, não sei, avaliar mais de mil pessoas, né, por aí, e, conversa bem, conversa bem, eu acho que fugiu do controle dos vigilantes, e a polícia foi chamada, eu não sei por quê, por quem, a polícia veio, entendeu, fui informado, eu não sei por quê, a polícia já à noite, tinha subido realmente lá no Santa Mônica, foi citar aqui o alojamento de, era da Chicago Beach, na ocasião, um alojamento de madeira, que tinha também no Santa Mônica, mas era mais abaixo, e bateu em várias pessoas, invadiu o alojamento a cavalo, dando esporadas e pancada, e, a polícia já de manhã, lá no grupo, mais ou menos 8 horas, 8 a 9 horas da manhã, alguém, alguém realmente atirou pedras na polícia, e a polícia estava, num caminhão, com uma metralhadora, em forma de tripé, num tripé, certo, ao receber a pedrada, alguém, não sei por que razão, jogou a pedra, que joga mesmo, né, eles passaram a atirar, agora eu acredito que se não atirassem diretamente nas pessoas, tinha matado muito, muito mais gente, eles atiraram por cima, entendeu, ok, atiraram por cima, e muita gente foi ferida, morreu alguns, e o número de feridos também se deu mal, é, porque tinha uma canaleta, naquela área ali, próximo à linha ferro, as pessoas, fugindo do tiro, se jogaram na valeta, e tinha também uma cerca de arame farpado, as pessoas se jogavam no arame, correndo, e muitos se rasgaram, e diziam assim, parece que você tem uma relação, tinha mais ou menos umas 200 pessoas feridas por arame, e o número de mortos, eu não sei contar, não sei, me lembro, mas eu ajudei a colocar corpos sobre a mesa do, acho que a diretoria, né, que falou, Gil, Gil, Guatimo, assim, parece, né, nós, realmente, essa eu estava lá, eu ajudei, jogamos a papelada no chão e botamos dois copos lá, entendeu, eu moro em Valadares, naquela ocasião, assim que, a coisa maneirou, já estava, o que aconteceu, aconteceu, eu mesmo fui embora, assim que eu arrumei uma condução, o que eu vou ficar fazendo aqui? Fui para Valadares, e também fiquei sabendo que logo em seguida, às três horas atrás, chegou um ou dois vagões de policiais vindo de Valadares, para reforçar o policiamento que já existia aqui, na área de Patinga, né, esse aí é o lado ar, agora, depois também, eu fiquei sabendo, né, é notícia quente da hora que o pessoal, a população queimou esse carro, aqui no outro queimou, era o carro que conduziu a metralhadora, isso foi depois. Agora, a parte B, passaram alguns anos depois, época das eleições, inclusive eu fui convidado para ser candidato a vereador, e agradeci, era muito conhecido na área, jogava bola no time da UZIPA, né, era conhecido demais, e, em seguida, fui convidado, o pessoal da CESITA, até tem pessoas aqui, talvez tenham conhecido, o doutor Mamete, era advogado da, do sindicato da CESITA, na ocasião, me convidaram, me convidaram para uma reunião, lá no, em CESITA, eu fui, e essa reunião te deu um convite para, formar uma chapa, chapa 2, de oposição, uma chapa da usina. Eu topei a parada, né, e fiz outros preparatórios. Fui a BH, fiz o registro da chapa. Bom, antes de fazer a chapa, antes de registrar-se, formei a chapa. Só que, a chapa é composta de 24 elementos, eu não conseguia formar 24, formei 18. Inclusive, eu assumi uma função subalterna, função dupla, como outros também assumiram. E, por, naquela ocasião, constar apenas, com o segundo ano de ginasial, eu encontrei uma pessoa no meu grupo, que se dizia ter como o segundo ano de faculdade, eu o coloquei numa função mais privilegiada, né, mas acontece que, na hora de você falar aos grupos de setores, por exemplo, no setor A, B e C, da usina, da cearia, na minha ação, outros mais, eu é que falava. Então, eu fiquei muito conhecido para Piauzade e para chefia também. Esses bicos tocaram depois. Aí, foi estrada a chapa e, durante esse evento dos comícios, eu era quase, quase, todos, já no Santa Mônica, né, eu era quase visitado na hora da refeição pelo, pelo, um capitão, o capitão Xavier. Vamos falar o Xavier, que todo mundo lembra dele. Todo dia, eu ia fazer pressão sobre a minha pessoa. aí, mas, todo dia mesmo. Aí, eu até pensava que, bom, eu desço, eu estou ferrado, vou morrer, vou encontrar meu corpo aí, na beira do asfalto, uma hora dessa aí. Mas, não aconteceu, graças a Deus, que eu estou aqui falando para vocês. Registrado a chapa, eu vou fazer eleições e eu recebi a notícia que eu fui derrotado. Mas, eu não vi, não vi a contagem de votos, eu não participei. e sei que, eu vou usar uma palavra bonita, que o Lula falou, houve falcatrua, falcatrua, certo? Bonito, não é? Foi falcatrua. Porque eu não participei, só fiquei só do... Porque, as urnas, foram, ficaram sob a guarda da polícia militar. E o Xavier, ele era protegido da usina. Era o senhor dos anéis, como eu disse. Daí, eu fui, eu fui o último a ser demitido. Eu saí da usina no dia 15 de novembro de 65. Porque o sindicato, o sindicato, o segundo abril do jornalzinho, foi, foi criado em 1º de maio do mesmo ano. Foi quando, então, a metazita, né, sem por razão, quiseram me jogar nessa, boca da direção do sindicato de, de, de Patinga. e, decorrendo da minha dimensão, eu tinha que seguir minha vida. Procurei emprego em outros lugares, tornou-se difícil, porque todas as portas se fecharam. Vale o doce, eu já, nessa ocasião, eu fiz curso técnico, depois de metodologia, mecânica, inclusive um vestibular de engenharia que eu cheguei a fazer. Mas, o emprego, para mim, foi muito difícil. foi obrigado a ir embora do país. Eu trabalhei em São Paulo, como Volkswagen, assim, firmas diferentes da área aqui. Mas, a empresa do governo, use Minas, ou, ou, CST, que era de Vitória, a de Assuminas e Vale do Rio Doce, meu nome, estava, bichado, né. Eu me lembro que, por ocasião, na Assuminas, mesmo o irmão da minha companheira, naquela razão, que eu assumi uma função nobre dentro da usina, tentando me ajudar, porque, tentou me ajudar, mas, alguém que me conhecia da Usiminas, estava trabalhando lá, e, vendo minha presença, viu minha presença, conversou comigo, no dia seguinte, quando eu fui lá para fazer outro tipo de continuidade da entrevista, eu fui proibido, inclusive, de ficar na potaria, entendeu? Entra nozinha, ela jamais, né. E aí, tem muita coisa a relatar a vocês, eu não sei, está fechado naquela lista negra, que, sindicalista, geralmente, uma pessoa, quando participa do sindicato, os caminhos para ele se fecham, as portas se fecham, eu sou um desses aí, tá bom? Nada mais tem a relatar, se alguém tiver alguma coisa contrária a falar, mas que a chacina começou por uma pura ignorância, né, por causa de saquinhos de leite, só isso. Número de morro, nada mais. Aplausos.